Saudações a você que acompanha o Ganha Aqui, sempre um prazer enorme poder contar com a sua presença, com a sua visita no meu blog e também no meu canal do Youtube. Hoje é um dia muito especial, eu vou bater um papo com o cara que é uma das referências do mercado. Gustavo Freitas, um ex-funcionário público que largou uma carreira de 17 anos para se dedicar exclusivamente aos seus negócios online. Hoje ele é pro-blogger, um profissional que está profissional em blogs. E Gustavo, muito obrigado, te agradeço demais pelo teu tempo, agradeço muito mesmo pela tua presença aqui. Tudo bem contigo? Tudo bem, John. Agradeço também pelo convite de poder gravar aqui com você, passar principalmente para aquelas pessoas que te acompanham, tanto no seu blog como no seu canal do Youtube, te acompanhando e poder passar também para eles um pouco da minha experiência, de como eu comecei. É, o cara já foi entrevistado até pela Globo, para quem não sabe. Se tu olhar uma reportagemzinha que tem no Youtube de ganhar dinheiro na internet, está lá o Gustavo sentadinho no home office dele e conversando, acho que foi com a Gazeta, né, Gustavo? É, a Gazeta, filhada da Globo aqui do Espírito Santo. É, não é fraco. Gustavo, tu largou o emprego do sonho de muitas pessoas, inclusive muitas que estão nos assistindo agora, era uma carreira de 17 anos já no serviço público, para te dedicar especificamente aos teus blogs. Gustavo, conta para a gente como é que foi isso, quando começou o teu encontro com a internet, como é que surgiu o interesse em ganhar dinheiro na internet e o comunicado para a família, como é que foi chegar para a esposa e dizer, olha, não dá mais, eu vou trabalhar só em casa, vou te incomodar em turno integral. Então, como é que foi isso? Bom, em 2008, logo no início de 2008, eu li um livro, de janeiro, né, tarde de férias, nós fomos para uma região aqui de praia, ficamos lá umas duas semanas, então eu levei alguns livros para ler, eu estava na época fazendo faculdade, estava no penúltimo ano e estava precisando já definir qual o tema da minha monografia. E levei alguns livros, entre eles, um livro chamado Equinomics, depois eu até te passo aí para você colocar o link aí para o pessoal, como a colaboração em massa pode mudar o seu negócio. Então, eu li esse livro, ele fala muito sobre compartilhamento, ideias, como que as empresas podem crescer abrindo o mercado, para que todos possam participar, e ele falava muito sobre sites, e eu falei, poxa, eu tenho que ter um site, cara. Compartilhar é tudo que eu faço mesmo, eu gosto de compartilhar conhecimento, vou criar um site. E assim, em janeiro mesmo, eu criei um site, tá? Contratei uma hospedagem, registrei o domínio de refsoluções.net, que eu tenho até hoje, e criei um site. Só que, passados alguns meses, dois meses, eu vi que não era aquilo que eu queria, não era um site que eu queria. Eu criei um blog, então eu fui para a plataforma Blog, criei dois blogs em março de 2008. Aí sim, eu vi que era aquilo que eu queria, começou como um bloco de notas, onde eu anotava algumas coisas para não esquecer da minha área, eu era profissional de TI. E depois, começou a ter visitantes, as pessoas perguntarem, pedirem outros tipos de artigos. E aí eu migrei, em maio de 2008 eu migrei para o WordPress, juntei esses dois blogs, junto com o site que eu tinha, gefsoluções.net, e tudo virou o blog gefsoluções.net, que é o meu blog mais antigo, tem mais de cinco anos. E aí, começou tudo como uma vontade mesmo de compartilhar conhecimento. Não pensava em ganhar dinheiro, nada disso. Só que, 90, 120 dias depois que eu estava trabalhando com o blog, eu comecei a ler sobre ganhar dinheiro com o blog, coloquei lá no Google Adsense, que todo mundo que está começando coloca. Comecei a ver que aquilo ali podia me dar, olha o sonho, o sonho é que naquela época pudesse me dar uns 100 dólares todo mês. Porque os 100 dólares é o mínimo para eu poder resgatar do Adsense, e eu levava três meses para eu poder ganhar 100 dólares. Eu falei, poxa, se eu conseguisse ganhar isso todo mês, para mim, estava bom. Estou aqui fazendo uma coisa que eu gosto, compartilhando conhecimento e tal. Só que as coisas aconteceram muito rápido. Eu sempre fui autodidata, aprendi as coisas sozinho, me dedicava mesmo, corria atrás, ficava em madrugadas, o pessoal que está começando aí, as coisas não acontecem, uma horinha por dia, não. Principalmente no começo, você tem que se dedicar muito. Eu chegava do meu trabalho, cinco horas da tarde, e ficava às vezes até duas, três horas da manhã, lá no meu computador, quebrando a cabeça. No outro dia eu ia trabalhar, entrava às sete horas da manhã novamente, então, às vezes a gente vê os resultados das pessoas hoje e acha assim, ah, mas ele deu sorte, estava na hora certa, no momento certo, não. Porque realmente a gente tem mesmo que ralar muito no começo, para poder conseguir alguma coisa. E, no final de 2008, eu já estava ganhando praticamente, só com o Google Adsense, praticamente o que eu já ganhava no meu serviço público. E aí, na virada de 2009, isso com um blog, na virada de 2009 eu criei mais um blog, aí sim foi o meu primeiro blog de nicho mesmo na área de empregos, esse blog nem existe mais, mas esse blog fez muito sucesso. E, assim, quando chegou no meio de 2009, eu já ganhava três, quatro vezes mais do que eu ganhava no emprego público, tá? Aí já não precisava trabalhar tanto mais, até de madrugada, porque era basicamente escrever artigos, eu já conhecia a parte técnica, já tinha meus blogs todos, aprendi que não se deve ficar perdendo muito tempo com com o template, com as coisinhas bonitinhas piscando no blog. Então, você cria o seu template, cria a cara do seu blog, cria a logomarca, acabou. Você vai criar conteúdo. Então, eu já não gastava tanto tempo mais quebrando a cabeça, querendo colocar coisinhas no blog. E, já no final de 2009, eu tive uma conversa com minha esposa, aí falei, ó, tá aqui, ó, hoje eu ganho isso aqui no serviço público, trabalhando tanto tempo, tá? Tendo essa... Eu ainda trabalhava na área de saúde, em hospital, então, por ser uma área de tecnologia, às vezes eu recebia ligações depois de meia-noite, tinha que ficar no final de semana em casa, não podia sair, porque podia dar algum problema no sistema, tinha que ir lá, porque se não era um hospital, como é que ia fazer e tal. Ficava de plantão. Isso, ficava de plantão, então não podia sair para lugar nenhum. E, no início de 2011, no início de 2010, eu tive essa conversa com ele e falei, olha, a gente vai realmente agora começar a trabalhar para poder largar o emprego público. Então, comecei a intensificar um pouco mais, criei outros blogs, e, no final de 2010, já chegou um ponto que eu já podia sair, já ganhava cinco vezes mais, podendo trabalhar na minha casa, sem poder dedicar todo o tempo que eu gostaria de dedicar, né? Mas a conversa era a seguinte, se eu puder dedicar todas essas horas do dia que eu dedico ao emprego público, certamente eu vou poder ganhar ainda mais. Eu aumento isso aí rapidinho. Então, o que aconteceu? Eu fiz o pedido no início de 2011, de uma licença sem vencimentos, por dois anos inicialmente, já venceu esses dois anos, e em junho ou julho de 2011 foi quando saiu, isso é um processo um pouco demorado, saiu e eu me desliguei. Então, aí eu passei a trabalhar exclusivamente na minha casa. Então, eu não digo que foi difícil convencer a minha esposa, as minhas filhas, de que seria possível fazer isso, tá? É um pouco mais difícil você se convencer, porque você tem uma responsabilidade, mas depois que você se convence, aí sim, os resultados estavam palpáveis para elas, né? Então, para mim, era mais questão de eu realmente confiar um pouco mais. É convencer a si mesmo. Isso. É bem mais difícil que convencer as outras pessoas. Eu vou conseguir manter isso e vou conseguir aumentar ainda isso. É bem complicado essa fase de largar o tradicional para vir com um teoricamente incerto, porque isso vai depender do resultado mês a mês. Eu ainda, ainda, estou no mercado tradicional, pretendo, pretendo sair, em breve, porque eu acho que nada paga a liberdade, poder estar em casa, poder estar perto da família, qualquer coisa. Claro que eu já vi que tem um, meio que um crítico do trabalho em casa, você parou teu, teu homem office lá, não quer saber, tem um horário, eu vou te perguntar mais adiante, mas eu, como eu acompanho teu trabalho já há algum tempo, a gente vem em outras entrevistas, em algumas coisas assim, como eu falei lá no início, é um espelho, profissional, dedicado, um cara que sabe o que fala e o que faz, então a gente procura seguir. E tem isso que eu me explicava para o pessoal, tu falasse, que começou com um blog de nicho, que era um blog de emprego, de repente tem muita gente que está nos assistindo, mas não sabe o que é um blog de nicho, tu tem se como dar uma explicada rapidinho para o pessoal o que é isso? Claro, esse não é um termo novo, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, isso surgiu quando? Isso não é um termo novo, isso vem do comércio, vem do marketing, nicho de mercado, então, quando as empresas vão lançar algo, elas procuram identificar qual nicho que elas vão trabalhar, fazer alguma pesquisa dentro do seu nicho. Blogs de nicho seria a mesma coisa, isso é um nicho de mercado, pessoas interessadas que gostam de livros, pessoas que gostam de futebol e tal, só que eu fui um pouco mais além nessa questão de blog de nicho, então, eu por exemplo não crio blogs no nicho como futebol, no nicho como voleibol, no nicho como, eu procuro criar dentro do nicho um pouco menor, um pouco mais específico, ao invés de eu falar sobre futebol, eu falo sobre um clube, ou eu falo sobre um determinado jogador, e por aí vai, por quê? Porque dessa forma eu evito, no meu pensamento, eu evito de concorrer com grandes portais, grandes sites na internet, que tem equipe editorial, que tem todo um poder financeiro, para realmente produzir muito conteúdo, tá, é muito conteúdo original e único, enquanto que eu não vou ter essa capacidade de criar tanto conteúdo assim, então, um blog menor, no nicho mais específico, onde eu não preciso, teoricamente, criar conteúdo todo dia, tá, eu posso criar, é, até uma dica aqui, eu falo isso no meu curso, mas é uma dica aqui para os seus, é, para os seus ouvintes aí, é, criar conteúdo, o conteúdo chamado Evergreen, né, aquele conteúdo que ele não tem prazo de validade, um exemplo, tá, é, em vez de você criar, se você tem um, um blog de nicho na área de empregos, se você escrever um artigo, anunciando 15 vagas, na empresa tal, até o dia tal, que é um artigo que quando chegar nesse, nesse período, ele vai perder a validade, você pode criar um artigo, ensinando como que a pessoa pode, é, conseguir uma vaga de emprego naquela empresa, independente, se tem vaga aberta, hoje ou não, é, fique bem claro uma coisa, não é que você está sendo desonesto com quem está entrando no seu blog, não, você não está oferecendo, você não está dizendo que naquela empresa tem uma vaga agora, você está dizendo o seguinte, você pode, por exemplo, criar, como cadastrar o seu currículo na empresa tal, como conseguir uma vaga de estágio na empresa tal, entendeu, você cria um artigo que ele não vai ter data de validade, enquanto que a empresa estiver aberta, ele está valendo, show, tá, aí, se amanhã ou depois a empresa lança 15 vagas de emprego, todo mundo vai escrever sobre isso, muitas pessoas vão começar a pesquisar, e, teoricamente, como o seu artigo ele é mais antigo, um artigo mais bem trabalhado, um artigo maior, certamente você vai estar ali nas primeiras posições, então você vai ganhar visitas, é uma dica aí para você não ter tanto trabalho com o blog de nicho. É uma dica muito, muito, muito boa, boa mesmo. E, vem cá, como é que tu faz a monetização desses teus projetos? É, Adsense, tu trabalha também com marketing de afiliados, como é que funciona? É, até, de 2008, até o início, assim, de 2011, até mesmo pela questão de não ter tanto tempo, ter um outro emprego, fazer faculdade também até o final de 2009, então, eu monetizava, praticamente, basicamente com o Google Adsense, que era, realmente, a maioria esmagadora aí dos meus ganhos, e, com o Hot Worms, e com o curso de 24 horas, tá, então, os meus projetos eram basicamente com esses três, tá, claro que o curso de 24 horas eu não colocava em todos os projetos que eu tinha, porque em alguns realmente, ele não funciona, por exemplo, nicho de esportes, não tem, nada no curso de 24 horas, então, é até besteira você colocar. Como se tornou um jogador de futebol. É, aí fica a dica aí, para o pessoal lá do, o Luiz, o pessoal lá do curso de 24 horas, criar esse curso, então, aí, vai, é uma saída. bom, em 2010, é, escrevi alguns e-books gratuitos, e, no início de 2011, eu comecei a pensar, é, no lançamento do meu próprio infoproduto, tá, mais para o final de 2011, umas conversas que eu tive com o Paulo Faustino, Marcos Lemos, nós gravamos até um podcast juntos, falando sobre monetização, e, a dica, principalmente do Paulo Faustino, é que eu criasse, meu próprio infoproduto, já tinha experiência, e tudo mais. É, então, eu comecei a trabalhar nisso, o primeiro infoproduto, ele sempre demora um pouco mais, para sair mesmo, você fica naquela insegurança, ah, será que tá bom? E eu acabei fazendo ele em parceria, com o Antônio Faneca, que é um, um jovem ainda de português, de, um jovem ainda, de Portugal, se eu me engano, agora ele deve ter 16, 17 anos, mas já conheço ele, desde os 14 anos, eu criei um infoproduto, feeds e feedburner, aprenda tudo o que você precisa, para ganhar dinheiro com eles, então, um produto que está lá no Hotmart, hoje custa, 10 reais e 90 centavos, é, mas é um produto que tem mais de 100 páginas, e ensina tudo sobre feeds, e sobre feedburner, então, se você é blogueiro, e não pensa em trabalhar com e-mail marketing, esse e-book pode te ajudar muito, e com essa experiência que eu tive, eu resolvi que era o momento de, criar o meu infoproduto, então, trabalhei em cima do meu curso, principalmente, assim, o ano de 2012, eu trabalhei muito em cima dele, e, em janeiro de 2013, agora desse ano, eu consegui lançar, é, o curso como criar um blog de nicho, e ganhar dinheiro na internet, lancei ele em janeiro, é, agora em agosto, eu já lancei uma segunda edição, escrevi, mais de 100 páginas de conteúdo, além do que ele já tinha, quer dizer, chega a quase 400 páginas agora, e eu ensino tudo lá, tudo que eu faço, para poder criar um novo blog, para escrever artigos, ganhar visitas, e monetizar também, então, hoje, hoje eu ganho não somente com, é, o Google AdSense, hoje o Google AdSense é uma pequena parcela, do que eu ganho, mas a maioria mesmo é com o meu infoproduto, e também, é, com infoprodutos de terceiros ali, na plataforma Hotmart, também com consultorias, na área de monetização, na área de e-mail marketing, então, esse teu produto, ele é voltado para o cara que não sabe, e quer começar, e também para o cara que já sabe, e quer, de repente, aventurar, entre aspas, em um novo nicho de mercado, cara, de repente, tu ensina desde como fazer análise, para saber se o nicho é bom, tudo isso está lá dentro. É, o meu curso, ele, é dividido em três módulos, né, então, ele, em todos esses módulos, ele trata, do iniciante, do intermediário, e do avançado, então, independente da fase que a pessoa tem, o curso vai ajudar em algum momento, um momento pode ser esse, às vezes a pessoa conseguir, isso acontece, a pessoa tem muito sucesso com um blog, mas ela tenta criar outro e não dá certo, cria outro e não dá certo, então, até mesmo a pessoa que está nesse estágio aí, que já tem um blog de sucesso, já ganha dinheiro, o curso pode ajudar muito. É três módulos, os três módulos são entregues, claro, é um pacote só, mas, eu quis dividir em três módulos, para ficar um pouco mais fácil de, o aprendizado, então, eu começo ensinando o básico mesmo, como planejar, um blog como um negócio, como pensar em qual nicho que vai ser criado, como encontrar esse nicho, como saber se esse nicho realmente tem procura ou não, se as pessoas estão procurando por ele ou não, aí depois eu ensino a criar, o blog no WordPress, completo, eu dou um template gratuito, ensino a configurar esse template, ensino a instalar todos os plugins necessários, então assim, quando você termina o primeiro módulo, você já tem o seu blog lá, o seu blog está no ar, pode não ter conteúdo ainda, mas você já tem um blog de nicho no ar, completo, você não vai gastar, você é o web designer, então, você sabe como que é caro, como que é, tem valor um serviço desse, então assim, só nessa questão do template, a pessoa não vai ter que gastar nada, na instalação e configuração, a pessoa também não vai ter que gastar nada, só aí já é um avanço e tanto, no segundo módulo, eu ensino como você planejar os artigos que você tem que escrever, o que eu preciso escrever aqui no meu conteúdo, falo muito sobre conteúdo Evergreen lá no curso, e ainda no segundo módulo, eu ensino como conseguir visitas, não somente do Google, mas também das outras redes sociais, e o terceiro módulo é todo dedicado, a como ganhar dinheiro com o blog, aí eu ensino tudo, AdSense, Hotmart, E-mail Marketing, eu tenho um curso de E-mail Marketing, dentro do módulo 3, então, em curso básico, mas dentro, então assim, bem completo mesmo o curso. Que é uma deficiência de muitas pessoas, a questão do relacionamento com a lista, se fala muito em, tem que relacionar, tem que relacionar, mas o pessoal não sabe como fazer, então, se tiver um curso que explique, realmente, o que enviar, e às vezes construir uma lista, não é um bicho de sete cabeças, não é tão difícil, o difícil é tu manter essa lista contigo, e conseguir fazer dessa lista, possíveis clientes, então, o cara sabendo trabalhar com E-mail Marketing, com certeza, ele tá com a faca e o queijo na mão, que nem a gente diz aqui. É, eu custei a descobrir, a descobrir não, mas a acreditar no E-mail Marketing, custei muito pra acreditar, como era, eu era blogueiro, blogueiro mesmo, então, não acreditava muito no E-mail Marketing, não via essa questão, mas depois, quando eu comecei a evoluir, comecei a aprender também, pra você ser pro-blogger, você tem também que entender muito da área de Marketing, do Internet Marketing, então, acaba unindo essas duas coisas, e você começa a entender, que o que você pensava antes de E-mail Marketing, não era E-mail Marketing, você assinou as listas erradas, você acompanhou o pessoal errado, e depois você começa a ver o que é realmente E-mail Marketing, é isso aí, relacionamento, conseguir E-mails é fácil, apesar que pra certas pessoas é muito difícil, é fácil, conseguir E-mails, difícil você conseguir manter realmente um relacionamento com essas pessoas, porque só mandar, só mandar oferta de compra, realmente, é difícil. Não funciona, eu tive uma experiência meio traumática com E-mail Marketing, até aprender a fazer, eu apanhei bastante, perdi bastante gente na minha lista, justamente por eu ser um desses que enviar, acaba que tu vira um spammer, porque tá enviando só oferta, não envia nada pro cara, não agrega nada de valor na vida dele, então tu acaba virando um spammer, mandando lá, compra isso aqui, dá barato, isso aqui vai te ajudar, só quer vender, não quer ajudar a pessoa. Gustavo, uma curiosidade minha agora, tu tens N blogs, já nem sei quantos, porque cada dia aumenta, tem vários projetos, tem blogs no ar, tem... e como é que tu organiza isso tudo cara, como é que a tua rotina de trabalho, quantas horas tu trabalha, como tu organiza tantos blogs assim, conteúdo pra tantos? Bom, a questão do meu horário de trabalho, eu trabalho o tanto que for necessário, essa é uma das vantagens de você ser o seu próprio patrão, tem N desvantagens, mas também tem N vantagens, uma é essa aí, eu trabalho o quanto que eu acho necessário, então, se eu achar que preciso começar a trabalhar às 7 horas da manhã, eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã, eu acordo muito cedo, porque eu tenho filha pra levar na escola, então, quando é 7 horas da manhã, eu já tô em casa, eu saí, já voltei, só que de uns dois meses pra cá, eu mudei um pouco a minha rotina, então agora eu faço academia, tô procurando cuidar um pouco da minha saúde, tive alguns problemas aí, de saúde, então, tem dois meses que eu tô na academia, então, o que que eu faço? Eu levo minha filha na escola, é caminho, na volta eu já paro na academia, por exemplo, hoje, quando deu 8 horas da manhã, eu já tinha ido na academia, já tinha tomado banho, já tava me preparando aí, na expectativa da gravação aí, dessa conversa, aí eu começo a trabalhar, geralmente eu tenho um caderninho aqui, se desse não, dá pra mostrar aqui a minha mesa de trabalho, mas eu prefiro não mostrar, porque deixo vários papéis aqui, várias anotações, anoto também no computador, mas anoto muito em papel, anoto no celular, então, tem várias anotações, se eu tiver algumas coisas importantes pra fazer, eu coloco aqui, então, procuro fazer isso logo, quando eu chego na frente do computador pela manhã, procuro fazer as coisas que eu tenho pendentes, então, às vezes é um artigo que foi comprado, que eu tenho que publicar, um artigo patrocinado, ou uma conversa como essa, tudo que tem horário pra poder entregar, eu procuro anotar e fazer logo pela manhã, e olhar os meus e-mails, né, já recebem muitos e-mails, então, eu tenho que olhar o e-mail várias vezes, mas eu procuro olhar logo pela manhã, despachar alguns e-mails, depois começar realmente a fazer aqui o meu trabalho, geralmente 11 horas, 11h10, por aí, eu paro, porque eu tenho que buscar a minha filha na escola, volto, almoço, é uma coisa que eu tenho me dado direito, de uns tempos pra cá também, é descansar um pouco após o almoço, descansar um pouco a cabeça, então, às vezes eu assisto um pouco de desenho animado, eu gosto muito de desenho animado, é coisa que me distrai, ou até mesmo, durmo uns 15, 20 minutos, e quando dá uma hora, mais ou menos, eu tô de volta aqui trabalhando, se não tiver outros compromissos aí fora, e eu vou, geralmente, até 5 horas da tarde, se acontecer algum imprevisto, um site caiu, um cliente que tá querendo fechar uma compra, e tá com alguma dúvida, eu toco um pouco mais, mas eu tô fazendo esforço de não trabalhar mais à noite, mas acontece, os meus webinars são à noite, é o horário que as pessoas estão em casa, e muitas vezes tem um imprevisto que eu tenho que fazer à noite, mas às vezes também, quando eu venho aqui pro escritório à noite, é o momento que eu tiro, às vezes, pra entrar no Facebook, entrar nos grupos, tentar conversar um pouco com o pessoal, até entender um pouco o que o pessoal daqueles grupos de nicho ali, porque a dica também do curso é essa, procurar grupos de nicho, pessoas que estão interessadas em determinado assunto, o que eles estão procurando pra poder produzir conteúdo, e... é produzir conteúdo, como é que eu faço pra produzir tanto conteúdo assim? Bom, uma dica é justamente o conteúdo Evergreen, se eu tenho um blog sobre empregos, onde eu tenho 100 artigos Evergreen, eu não preciso publicar mais artigo nele, ah, mas o que você faz então, pra quem entra no seu blog pela primeira vez, não achar que tem 3 meses que você não publica um artigo, eu republico o artigo, eu abro ele no WordPress, vou lá em editar, mudo a data, publicação, pra data atual, hoje mesmo, antes de a gente conversar, eu publiquei dois artigos, todos os dois foram republicados, isso eu estou falando de blogs de nicho, tá, eu não faço isso no GF Soluções, eu não faço isso no quero criar um blog, .com.br, porque são blogs onde as pessoas visitam muito e conhecem muito o conteúdo, então você vai ficar fazendo isso, e também o conteúdo lá, grande parte não é Evergreen, tá, acho que são coisas um pouco mais, é, mais atuais, mas na maioria dos meus blogs de nicho, as coisas são feitas dessa forma, eu penso o conteúdo antes, pra que eu não fique refém, de ter que ficar fazendo 5, 10 artigos, eu ia acabar caindo, ou na mão dos redatores, que é uma coisa que eu não gosto, tá, por que que eu não gosto? Porque todos os meus blogs, eu gosto que tenham o meu estilo, eu gosto que sejam artigos que ajudem mesmo as pessoas, ah, mas aí você ganha menos, ganha menos, ganha menos dinheiro, mas ganha mais credibilidade, ganha mais pessoas que me acompanham, que gostam do meu trabalho, não preciso ter vergonha de falar, esse blog é meu, igual muitas pessoas tem, ah, esse, esse, esse eu não conto pra ninguém, porque eu tenho vergonha, então, ah, eu que me dá mais dinheiro, mas eu não gosto de falar, porque, então, meus blogs estão lá, poderiam me dar mais dinheiro, mas, o dinheiro, eu costumo dizer que é uma moeda de troca, né, eu pego o dinheiro aqui, e dou ali, em troca de alguma coisa, sim, enquanto que essa, a credibilidade não é uma moeda de troca, né, é a credibilidade, ou você tem, ou você não tem, você não troca credibilidade com ninguém, com certeza, com certeza, já fica, fica a lição pro pessoal aí, que de repente pensa em, em comprar um, um domínio, num determinado nicho, porque acha que é rentável e tal, e aí vai botar na mão de alguém, pra alguém publicar esse conteúdo, é válido pra te ganhar dinheiro, de repente, tu vai até ganhar algum dinheiro, mas, a questão da credibilidade, não, não vai acontecer, né, tem muito, tem muito blogueiro aí, inclusive no, no meu nicho, que é mais voltado pro ganhar dinheiro na internet, né, tem muito, que tem muito blog, só que, tu só conhece o blog, que ele escreve, ele não divulga os outros, nem, nem se amarrar, Gustavo, então pra gente não alongar muito o nosso papo, eu gostei demais, foi muito bom, aprendi muito, com certeza o pessoal que tá nos assistindo também, aprendeu, eu queria que tu fizesse as suas considerações finais, de repente, deixasse alguma diquinha extra pro pessoal, te agradeço, de coração, e enormemente. John, bom, agradeço também pela, é, pela sua oportunidade aí, de me apresentar aí, pras pessoas que te acompanham, tá, isso é, é sempre muito interessante, vocês, poder se apresentar pra novos, novos públicos, tá, é, a dica que eu dou é o seguinte, você vai, pra quem, pensa em ganhar dinheiro com blog, ganhar dinheiro na internet hoje, tá, é, o pior nicho que existe pra você criar um blog, é o que o John acabou de falar, ganhar dinheiro na internet, tá, então, é, procure, existem vários outros nichos menos concorridos, mas, a dica que eu sempre dou e passo também lá no meu curso, é o seguinte, crie um blog de nicho num assunto que você gosta, tá, você não precisa ser o especialista maior do assunto não, não, não é isso, mas algo que você goste, tá, vamos lá pro esporte, né, esporte é sempre um bom exemplo, a maioria do Brasil gosta, isso, vamos, é, vamos por aí, a região do John, você é torcedor internacional, não, não, não faz isso, não faz isso, é o outro, é o outro, eu tinha 50% de chance de acertar, né, bom, você é torcedor do Grêmio, aí, né, John, certo, né, John, você é torcedor do Grêmio, aí você cria um blog de nicho sobre o Grêmio, pô, vai ser sucesso, cara, vai mesmo, porque, pô, beleza, aí você teve um sucesso enorme, você fala assim, agora eu vou ganhar mais dinheiro ainda, que eu vou criar também um blog sobre o Internacional, né, então, é isso que eu falo, você, você vai escrever sobre um assunto que você não gosta, você tem que escrever, elogiando, como torcedor, aí você vai fazer o que? eu vou só conectar, aí você vai fazer o que? você pode fazer duas coisas, eu indico duas coisas, existem duas coisas que você pode fazer, das duas eu só indico uma, na verdade, a primeira é você contratar redator, você pode contratar um redator, e o cara vai produzir conteúdo pra você, tudo bem, a segunda, aí daqui a pouco, daqui a dois anos, seu blog bomba do Internacional, mais do que o do Grêmio, e os caras querem entrevistar os autores do blog, aí vai você lá dar entrevista, né, torcedor do Grêmio dando entrevista pra um blog, aí quer dizer, depois disso, seu blog não vai mais ser acessado pelo pessoal do Internacional, e o seu blog do Grêmio não vai ser mais acessado pelo pessoal do Grêmio, a não ser que tu vire o blog do Inter e passe a cornetar ele lá direto, então, aí você tem uma outra saída aqui, é o que eu indico nesses casos, eu já fiz, o que que é? Você procurar um parceiro, um sócio, o cara que vai ser, você vai ser responsável por toda a administração do blog, monetização também, você vai correr atrás de como monetizar, e o cara vai ser o autor, ele não vai ser um redator, ele vai ser o autor, ele vai ser a cara do blog, se amanhã depois vier entrevistar alguém, eles vão entrevistar ele, não você, é ele que é a cara do blog, você é um cara que fica por trás, ali no back-end, apenas mesmo, fazendo de tudo pro blog ficar no ar, e pro blog ganhar o máximo possível, e pro resto, questão de artigos é com o cara, então, eu tenho essas duas saídas, do contrário, cara, não crie, se você não gosta do assunto, sabe por quê? Mesmo que seja o assunto que amanhã vai te dar 10 mil por mês, vai chegar a um ponto que aqueles 10 mil não vão te satisfazer, você vai ficar assim, poxa, isso não dá tanto trabalho, eu podia vender esse blog, eu podia passar ele pra alguém, pô, assuntozinho chato, então, a dica é essa aí, crie em cima de alguma coisa que você gosta, tá, é o primeiro passo, é o que o pessoal faz, fala mesmo sobre questão de escolher a profissão, né, ah, vou escolher a profissão pela que ganha mais, eu aprendi diferente, olha, escolha a profissão que você gosta, se torne o melhor profissional naquela profissão, e com certeza você vai poder escolher o seu salário, então, é por aí, um bom profissional faz o seu salário, né, isso, é por aí, eu aprendi esse ditado num webinar teu, e tomei pra mim, foi, é isso aí, foi, Gustavo, muito obrigado mesmo, pelo teu tempo, obrigado pela conversa, valeu demais, com certeza o pessoal que tá nos assistindo vai gostar, e eu conto com curtir, com compartilhar de vocês, pra passar isso adiante, porque, é muito conteúdo, é muita informação, realmente muito valiosa, Gustavo, aquele abraço, beijo no coração, e brigadão mesmo, abraço, tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.